Vocês sabem como eu faço campanha aqui pro Atlético usar sempre jogadores da base, como eu já criei até hashtag pra defender a utilização de jogadores da base. E um dos jogadores da base que mais gerou expectativa recentemente certamente foi o Jajá, né? Eu lembro quando o Jajá apareceu principalmente na Copinha de 2020 e 2021 ali, com Rafael Guanais ainda. Jogou muito, os campeonatos estaduais ele também foi muito bem ali. E sempre se via um cara muito diferente tecnicamente no Jajá, né? Um cara que te entregava drible, um cara que te entregava muita qualidade técnica. E o Atlético passou algumas temporadas com um limite técnico baixo, sabe? Era um Atlético que tinha muito mais força, capacidade de competir através de outros quesitos do que a capacidade técnica. E se via no Jajá um cara que poderia mudar isso. Tanto que em muitos momentos o Jajá foi pedido no time principal e tudo mais. E eu pedi o Jajá em vários momentos no time principal, né? Só que, assim, pra um cara dar certo no futebol, ele não pode ter só talento. Eu já ouvi de algumas pessoas, inclusive do meio do futebol, que talento é o de menos. Não sei se talento é o de menos, tá? Vou ser bem sincero com vocês que eu não sei se talento é o de menos. Mas eu entendo quando falam que você precisa ir além do talento. Você precisa ter disciplina, você precisa ter ali... Disciplina, quando eu falo, é dentro e fora de campo. Você precisa estar muito focado na tua profissão. Tua profissão, ela te exige muito. Exige muito do seu corpo, exige muito da sua mente, sabe? E, infelizmente, o Jajá foi um cara que, ele em alguns pontos, deixou a desejar nessa questão do lado mais disciplinar da coisa, sabe? Eu ouso a dizer, se o Jajá tivesse o comportamento de outros jogadores da base, ele já estaria sendo um jogador importante do time do Atlético. Do time principal do Atlético. Mas o fato do Jajá, sempre quando está pra dar um passo de ficar no time principal, cometer um erro, e alguns dos erros foram sérios, cara, isso faz a gente criar uma certa dúvida em relação ao Jajá. A tendência é que o Jajá permaneça no time principal, pelo menos nesse começo de ano. O Filipão quer um ponta, o Paulo Turra quer um ponta. Enquanto esse ponta não chega, eles vão observar o Jajá. O Jajá é um garoto que vem de duas séries Bs razoáveis pra boas, em alguns momentos de um brilho constante, tá? E agora ele vai ter um desafio de um nível de exigência maior. Quer jogar uma série A, quer jogar uma Libertadores. O Atlético acerta em dar uma nova chance pro Jajá? Eu vou responder isso. Mas antes, obviamente, vou botar a tarja da KTO aí. Utilize o nosso código 3 pontos. E vou, obviamente, falar com vocês sobre a evolução pesos e a United Gen. A United Gen é a melhor academia de Curitiba que tá pertinho de você, pra você entrar no shape pro verão. Não conhece ainda? Entra no site, tá aqui na descrição. Tenho certeza que você vai ficar encantado com os equipamentos, com a estrutura da United Gen, que é realmente muito boa. Mas muito boa mesmo. Você que quer fazer uma luta, lá também tem a possibilidade, óbvio, os projetos sociais da United Gen, que estão sempre à frente, né? Falando sobre o Jajá, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é necessidade. O Atlético tem necessidade de mais um ponta? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Atlético, ele viu, em vários momentos, uma temporada, quem? De Coelho, Vitinho, Canobi. Os jogadores chegaram até a ser improvisados na ponta. O Romulo não é bem uma improvisação, mas poderia estar fazendo outra função. Em muitos momentos jogou como ponta. O Pedrinho, que é lateral esquerdo, em muitos momentos jogou como ponta. Então, eu não tô falando nem do desempenho dos três principais. Tô falando de um cenário que vai por questão de número. O Atlético precisa de mais jogadores de lado. Tanto que, na rodada final do Campeonato Brasileiro, o Teran jogou de ponta e jogou muito bem, inclusive. Mas eu acho que, na questão numérica, ter mais um ponta garantido já é um cenário positivo. As características do Jajá, se você parar pra pensar, são um pouco diferentes dos pontos que a gente tem. A gente não tem esse ponto agudo, driblador de um contra um. Coelho e Vitinho têm até um bom um contra um. Tem. Só que eu acho que, em vários momentos, eles viram quase que um segundo atacante. O Coelho menos, o Vitinho mais. O Vitinho vem buscando mais o centro do campo, pelo menos foi assim na reta final da temporada. E estava bem também, quase como um segundo atacante. O Atlético trazia os pontos pra dentro e abria o jogo com os laterais. Com o Jajá, a gente pode ter aquele ponto que fica grudado na linha, recebe a bola, vai pra cima, vai pra um contra um, vai pro enfrentamento direto. A gente está acompanhando toda a trajetória da seleção brasileira e a gente vê. O Brasil tem dois pontos agudos. O Brasil tem dois pontos desse um contra um. Mas, em muitos momentos, tipo, o Rafinha vem mais pra dentro. Rafinha vira um cara pra explorar e se entra espaço entre zagueiro e lateral. E você tem um Vini bem aberto, gerando amplitude. O Jajá é esse cara. O Jajá é o cara da amplitude. O Jajá vai receber a bola, vai tentar fazer uma jogada ou de linha de fundo, ou buscar ali uma associação pra entrar na área. Foi um cara que eu consegui acompanhar bem no Cruzeiro. No Cruzeiro, ele revezou no 3-4-2-1 do Pesolano. Ele revezava em alguns momentos como ala. E eu acho que como ala não foi tão bem. Mas, quando ele jogava mais perto do gol, ele conseguia desequilibrar mais. Porque o Jajá, ele tem uma característica importante, que ele é muito habilidoso. Nas jogadas individuais, até em espaços mais curtos, o Jajá te entrega positivamente. Sabe? Então, assim, é um garoto que tem esse diferencial. E realmente é um diferencial. Não é fácil você achar hoje no futebol brasileiro jogadores que tem o seu ponto forte, o drible. O drible vem sendo cada vez menos estimulado. Hoje, qual é o jogador que mais dribla no time do Atlético? Talvez seja até o Terence, que é mais um meia, mas também é um cara muito habilidoso. Então, assim, a ideia, Jajá, é uma ideia muito boa. Você vai ter no comando técnico Luiz Felipe Escolar e Paulo Tua. São dois caras da Escola Gaúcha, são dois caras de uma escola de uma gestão de grupo muito severa, mas muito positiva. A gente viu na Seleção Brasileira em 2002, por exemplo, como a família Escolar foi ali um dos principais motivos do Brasil ser campeão naquela Copa. Em todos os clubes que eles passam, eles tentam criar essa sensação de estar em família. O Jajá, que foi desobediente, que foi rebelde em outros momentos, eu acho que ele nunca encontrou esse cenário no clube, de você ter um cara paizão, mas um paizão rígido. Eu acho que, talvez, da mesma maneira que, por exemplo, o Vitor Roque, que não tem esse histórico, mas comemorou, tem encontrado o Filipão pelo caminho, podemos dizer assim, o Jajá pode ser mais um desses casos, que estava precisando ali de um Filipão. E quando eu digo está precisando de um Filipão, é um cara que marque mais duro ali e converse com ele e dê oportunidade para ele, mas, assim, cobre dele também um retorno nessa questão da disciplina. tecnicamente, eu acho que todo mundo que viu dois, três jogos do Jajá sabe que ele pode ajudar. Ele pode não ser o protagonista e eu acho que ele nem chega nesse momento para ser o protagonista. O protagonismo não precisa estar ali como uma obrigação do Jajá. E eu acho que isso de alguma maneira tira um pouco de pressão das costas dele. Ele sendo mais um no grupo, ele sendo um coadjuvante, uma opção, eu acho que ele vai dar o que falar. A gente vai jogar o campeonato estadual com o time principal, com o elenco principal. Eu acho que começar a ter chances no grupo principal já no campeonato estadual pode ser uma oportunidade foda para o Jajá. Talvez a melhor, talvez o jogador que mais possa usufruir positivamente dessas oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, bicho, que, pô, uma parada é você jogar com o time de aspirante. Outra parada é você jogar nem que seja com o time de reserva. Mas sua chance de dar uma resposta, sua chance de dar um retorno, ela é uma chance muito maior. Ela é uma chance muito concreta. E eu acho que é nisso que o Atlético tem que se apegar, que o Atlético também espera um retorno do jogador. O Atlético abriu mão de alguns jovens ao longo desses últimos anos. Jovens que poderiam nos ajudar. mas de alguma forma eu sinto também que o Atlético é um time que tem muita esperança no Jajá. E o Jajá também. Eu tenho certeza que ele quer jogar no Atlético. Sabe? Então, um pouquinho de disciplina, um pouquinho de vontade do Jajá e a gente vai ver um belo de um reforço pra ajudar o Atlético aí na temporada. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu.